A Olimpíada de Matemática foi realizada hoje nas escolas de ensino fundamental do município e também nas escolas estaduais de ensino médio, professor Newton Neves e Paulo Freire. A maioria desses alunos já tem a experiência nessa prova, pois já a fizeram em anos anteriores. Vários deles chegaram à segunda fase. O aluno Lucas, da escola Paulo Freire, é um deles e fala dessa experiência. Essa não é a primeira vez que eu fiz a Olimpíada de Matemática. E todas as vezes que eu fiz a primeira etapa eu passei, só que daí eu não fui para fazer a segunda etapa. Mas dessa vez, se eu passar, eu vou fazer a segunda etapa e vou mandar ver. Para a coordenadora Jordana Tavares, da escola municipal Alberta Bidala, a prova da Olimpíada é um desafio para os alunos e a escola tem feito seu papel incentivando o aprendizado da matemática. Então, a gente se sente muito honrado em estar participando mais uma vez dessa etapa das Olimpíadas de Matemática. Os nossos alunos estão em sala de aula agora, fazendo as avaliações. Isso é um incentivo a mais para os nossos alunos, para que nossos alunos possam participar de todos os eventos oferecidos pelo governo federal e que eles possam se sentir mais motivados a estudar e aprender matemática. Porque essa é a nossa preocupação maior, aprender matemática e viver a matemática. Em todos os nossos dias, em tudo, está presente a matemática. Então, eles estão hoje fazendo as avaliações. Nós passamos na sala de aula, explicamos para eles a importância da matemática para a vida deles, para o mundo. Então, nós estamos hoje aqui descobrindo novos talentos através da matemática. Então, a primeira fase está sendo realizada hoje e eu espero, sinceramente, que os nossos alunos, os nossos melhores alunos estejam participando da segunda fase com êxito, com notas boas, realmente, de fato. E nós vamos continuar assim, incentivando os nossos alunos para que tenhamos um melhor ensino e um melhor desenvolvimento dos nossos alunos. Para os professores, a Olimpíada é uma reveladora de talentos e deve continuar incentivando cada vez mais a prática da matemática nas escolas públicas do país. Bom, essa é a 11ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática e tem importância muito grande porque tem revelado vários talentos nessa área da disciplina. E a gente sabe que praticamente tudo que a gente faz, a gente utiliza a disciplina matemática. E aí, essa Olimpíada foi importante porque ela tem revelado nas escolas públicas vários talentos, desmitificando essa ideia de que a disciplina é difícil, é complicada. E aí, tem surgido alguns talentos nessa área. Então, para o nosso município também tem a mesma importância, porque de repente, de uma escola pública como essa, pode sair e despertar um talento muito grande para algum desses alunos. Ele aprenda a raciocinar, é uma matemática de ensino lógico, uma matemática de perguntas lógicas. Tem muito para tirar do próprio raciocínio lógico, as perguntas das provas, e que ele comece a se ambientar com o que vem pela frente na vida dele de adulto, depois de terminar o ensino médio, para ele ingressar no ensino superior.